No Vale do Aço, também teve registro de acidente na manhã da última sexta-feira de 2023. Dessa vez, o caso envolveu uma viatura da Polícia Militar. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até lá o local do acidente e trouxeram a reportagem para a gente aqui. Pode balançar. O acidente foi registrado neste cruzamento do bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Quem viu, se assustou. A única coisa que eu soube do acidente aqui, que o motoqueiro estava vindo contra a mão. E o policial estava vindo de lá. E ele não teve tempo de parar. Eu não sei como que saiu de dentro daquele carro ali. Eu estou de bobeira, como que saiu de dentro daquele carro. Essa cena ali do carro para cima está assustando a senhora? É claro que assusta, né? E quem não assusta com uma coisa dessas? De acordo com a polícia, o motociclista vinha na contramão daquela rua. Neste cruzamento, acabou batendo na traseira da viatura policial. A batida foi tão forte que a viatura capotou, indo parar a cerca de 15 metros de distância do local da batida. O sargento, que estava no carro da polícia, não teve nenhum ferimento. Graças a Deus, o militar, até ele mesmo ficou surpreso, né? Quando ele, segundo ele, abriu os olhos, já estava de cabeça para baixo no interior da viatura, né? Conseguiu sair da viatura e fez um check-up rápido e verificou que ele não tinha se machucado, né? E de imediato ele acionou as viaturas para fazer o apoio. As viaturas já tomaram conhecimento e já acionamos o SAMU e o Corpo de Bombeiro para socorrer o motociclista. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves a um hospital de Coronel Fabriciano. Segundo a polícia, a moto havia sido roubada em Ipatinga e o condutor estava foragido da justiça. Através do nosso sistema foi verificado que essa motocicleta foi roubada na cidade de Ipatinga, acho que mês de agosto, e estava transitando aqui na cidade de Coronel Fabriciano. Então a moto é um produto de roubo. A vítima, o motociclista, foi socorrido e ainda nós estamos tentando identificá-lo para verificar qual é a situação e comunicar aos familiares a situação. Ainda de acordo com o militar, não houve perseguição. O sargento, que estava na viatura, realizava um serviço administrativo. Trabalha na administração da nossa unidade, então não houve perseguição. Ele foi praticamente surpreendido, segundo ele, até assustou quando foi abarroado por esse motociclista. Acidente diferente, né? É estranho. E no acidente, tem alguém que está sendo procurado pela polícia? Já viu um negócio desse?